Eu já não tô mais aguentando Só falta tá me afetando Tá doendo aqui Olha que dói de um jeito Que quem vê tem medo de chegar ao fim Em todo canto que eu vejo e eu não te vejo Vai mostrando que A dependência do teu beijo que eu não recebo Vai provando que Tudo me lembra ela Se eu olho pro espelho, vejo o rosto dela Na rua da minha vida ela entrou Sem dar a seta Tudo me lembra ela Se eu penso no futuro Enxergo eu e ela No meu coração ela caiu Sem paraquedas Bateu com força e deixou Eu já não tô mais aguentando Só falta tá me afetando Tá doendo aqui Olha que dói de um jeito Que quem vê tem medo de chegar ao fim Em todo canto que eu vejo e eu não te vejo Vai mostrando que A dependência do teu beijo que eu não recebo Vai provando que Tudo me lembra ela Se eu olho pro espelho, vejo o rosto dela Na rua da minha vida ela entrou Sem dar a seta Tudo me lembra tudo me lembra ela Se eu penso no futuro Enxergo eu e ela E no meu coração ela caiu Sem paraquedas Bateu com força e deixou Seu sequela Vai no batidão E no bicho E no bicho LF Catações